Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é um vídeo muito massa, cara. Vão ser três dribles de costas para o adversário, o adversário te pressionando pra você poder sair dele, tem certeza que você vai passar fácil dele, beleza? Antes, começa a me seguir, o meu link do Instagram tá aqui na descrição, tá certo? Se inscreve no canal aí, deixa aquele like pesadão e também não esqueça de ativar o sininho, cara, na hora de você se inscrever, pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber notificação, fechou? Então, bora pro vídeo aí, é nóis! Galera, o primeiro drible que a gente vai tá fazendo vai ser um drible que o Ronaldo Fenômeno fazia muito, cara. Que é o quê? A marcação é como se fosse esse colete vermelho da senda aqui, tá certo? Eu vou tá aqui posicionado, a bola vai vir pra mim, e aí na hora que a bola vier, eu dou um tapa pro lado de fora do pé, passo por fora e pego do outro lado. É claro que tem que ser em velocidade, então vou fazer de novo aqui pra vocês poderem ver, ó. Então eu me posiciono, eu vou tá em cima, eu dou um passinho pra frente, pego a bola e dou sequência no lance, tá certo? Então é muito simples, esse passo, esse drible aqui no caso, é em dois passos. Eu dou um passinho pra frente, pra sair um pouquinho do marcador, e na hora que a bola chega, eu já dou o tapa por fora e passo por fora, certo? Tô, como se fosse um drible da vaca pra pegar do outro lado. Mais uma vez, vamos lá! Bora ver então, só tem um tapa, sai do outro lado e vou embora. Tá certo? Beleza? Esse é o primeiro drible que a gente vai tá fazendo. Galera, o segundo drible que a gente vai tá fazendo é um drible do Bergkamp, cara, que ele fazia, a bola ela vai vir mais alta, né, ela vem quicando, e aí a marcação é no mesmo sentido do drible anterior. Eu dou um passinho pra frente, e aí eu dou um tapa com a chapa do pé no ar, e giro ao contrário, né, saindo do marcador pra pegar do outro lado. Então, ó, joga a bola pra mim, por favor. Jogou a bola, eu dou um tapa, giro e saio do outro lado, certo? Então você pode tá fazendo com as duas pernas. Com a direita, seria a mesma coisa, a bola veio, eu dou um tapa e saio do outro lado pra poder pegar. Tá certo? Então, galera, é muito simples, a marcação tá aqui atrás de você, você vai aproximar, vai dar um passo, dois passos, às vezes, pra aproximar, certo? E na hora que a bola viaja, eu dou um tapa e saio em velocidade. Então vamos lá, Caio! Em velocidade, pra poder dar sequência, e quem sabe, às vezes, sair na cara do gol, ou às vezes, chegar na linha de fundo e fazer um cruzamento pro seu companheiro, ou qualquer situação que traga benefício pro seu time, beleza? Beleza! Beleza! Galera, o terceiro drible que a gente vai estar fazendo é um drible de letra, cara. O que vai acontecer? A mesma coisa, marcação está atrás de mim, eu tenho que aproximar para me fugir do marcador, para forçar ele a vir atrás de mim. Na hora que ele vier atrás de mim, eu já vou chegar na bola e vou dar o corte de letra, girando e já indo embora. Você pode fazer também com a perna esquerda, sem problema algum. Então jogou, é só se aproximar, bate com a perna esquerda, gira e vai embora. Dá para fazer com as duas pernas, todos esses dribles dá para fazer com as duas pernas. Mas vamos atentar para o seguinte, marcação está aqui, em cima de mim. Eu tenho que deslocar em direção à bola, eu não posso ficar aqui parado, senão o marcador vai te antecipar, entendeu? É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palhaço. Espero que vocês tenham gostado aí, muito massa de fazer esses três dribles aí, só treinar bastante, prestar bastante atenção na chegada do adversário que você vai deitar em cima dele aí, fechou? Então fica com Deus, um abraço e fui!